Música Testada e aprovada Essa M22 aqui é do 1 cliente milhado de diamante Beleza na Paraíba Essa M22 modelo novo que saiu agora Ela saiu com Geralmente tem um regular de martelo E de regulador Mas porém essa daqui saiu com regulador Uma regulagem na válvula disparadora As vezes pode inculcar muita gente Até certas armeiras Não pode discordar do que eu digo As outras modelos antigos Não tem essa pré-câmera Aí acrescentaram a pré-câmera para que? Para poder colocar uma noutra E modificar um pouco o sistema da disparadora É a mesma, é a mesma mola Mas o sistema ali Ela tem uma regulagem deste tamanho Se você apertar mais A disparadora vai ficar mais apertada Mais dura nesse modo de falar O martelo vai ter que bater mais Se você folgar vai ficar mais Se você folgar mais A disparadora vai ficar bem levezinha Qualquer pancada vai abrir ela Certo? E eu tive muito problema com essa carabina Nessa questão De ajuste de martelo Ajuste de disparadora E... E... Reguladora Essa carabina foi uns 4 dias Estava comigo Quase todos os dias eu bati nessa carabina E hoje com muita paciência Eu consegui chegar a um bom resultado Tirei a variação do regulador Veja só Eu dei 33 disparos Com ela É que eu tinha zerado a primeira vez o cronógrafo Mas tem 33 disparos Entendeu? É... Aí o que é que acontece? Olha só o resultado desse regulador Com chumbo e dom Meu parceiro Olha a pancada que está dando essa carabina Tá? Deixa eu olhar Por... Por... Por 33 aqui Disparei 3 magasinos Olha Último tiro Até o primeiro que vocês viram lá A diferença é de 1, 2 1, 2 décimo Que isso aí não é nem diferença A variação é 100% aceitável E o VO dela 263.4 Ele pega o máximo O mínimo Deixa eu desfocar aqui O máximo O mínimo E dá o VO dela Divido lá 63.9 Quase 64 Tá? Efetuei Efetuei 30 disparos 33 disparos Eu vou mostrar lá pra vocês Pra vocês Terem noção Como é que ficou Ela nesse VO A mola platinha se assentando Se ajustando Mudei a configuração Que ela vem 3, 3 Deixei a configuração 2, 2 Ela trabalha melhor E Carnévis também me orienta muito Me explicou muito a respeito disso Tá? Eu efetuei 33 disparos Em um canto só Em um alvo só Sem mudar nenhum ponto de impacto Olha isso Olha só galera Teve essa variaçãozinha Foi no começo Que minha luneta não tava ajustada Tava mirando aqui Eu só dei um já ajuste Pra poder vir pra cá 33 disparos Praticamente a cabeça No meu dedo No meu dedo 33 disparos Minha gente É 33 disparos Arrebenta muito o alvo Se eu tivesse feito individual Tá? Tinha grupado um Dentro do outro Praticamente Tá? Papel dali Vai dar 40 metros 41 metros Olha o Pão saiu aqui No outro lado Aqui ó Beleza galera? E Essas M22 Mobil novo Tem tido Um Certos problemas com ela Pra ajustar ela Pela essa questão De 3 ajustes Se você deixar a disparadora Um pouco falgada E o martelo apertado Aí vai desperdiçar Essa carabininha Tá fazendo 3.1 Por tiro Tá desgastando o ar Desnecessário E outra O VO dela Não a levantaria O VO Ela não a levantaria O VO Ficar 250 260 E gastando o ar Entendeu? Eu consegui unir A pressão do martelo Junto com a pressão Da disparadora E deixei ela aqui Aproximadamente 120 bar 125 bar Aproximadamente O regulador dela E esse resultado aí Perfeito com o chumbo-dome A gente sabe que o chumbo-dome Não é ruim Mas também é um dos melhores Fuxo-JSB A configuração aqui Pra mim De inserir melhor Porque tem um peso Bem estabelecido Firmeza galera? Essa EVO É a minha tradicional Tôr de clicagem A gente sabe que É a melhor luneta EVO que tem A tubo-30 Que foi lançada aí Felizmente Não aprovou Cada sastor E o retículo É igual a essa daqui Gosta dessa lunetazinha aí E a carabina é essa daí Ela agora Rai pro processo De adesivar Vai adesivar ela Pra ela ficar top aí Vai ficar show aí O cliente lá Vai ficar muito satisfeito Em nome de Jesus Valeu galera Obrigado a todos vocês aí Um abraço aí Tamo junto E misturado Viu